Olha, é uma grande alegria cumprimentar todos vocês abraçando o nosso Instituto Teotônio Vilela do PSDB, cumprimentando a todos vocês por esse curso de formação. Eleição Municipal é o governo mais perto da população, que enxerga os problemas do povo, porque convive com ele, é o governo que pode de maneira mais rápida ajudar a melhorar a vida da população e o PSDB. Ele existe para servir. A socialdemocracia é o governo para trabalhar para melhorar a vida da população, para aliar a eficiência da economia de mercado, ao espírito e à força democrática e aos avanços de natureza social, emprego, renda, educação, saúde, segurança. Esse é o nosso desafio. Um abraço muito muito afetivo a cada um de vocês que está fazendo esse curso e quando vocês participam é gol. Acho que até que é um gol do Neymar, pode ser do Adriano, do Luiz Fabiano, do Valdívia. É um grande gol para a democracia. Bom curso a todos.